Pois não, muito boa noite. Obrigado e boa noite a você que está aqui na Rede Vida. Olha, nós estamos aqui no Senado Federal. Este é o chamado túnel do tempo, projetado assim, longo, na penumbra, para os senadores terem um tempo de pensar entre os gabinetes e aqui o plenário do Senado Federal. Isso para dar tempo de votar de forma consciente e não um voto comprado, como dizem os delatores da JBS que mostram que houve compra de leis e votações aqui no plenário. Mas, olha, definitivamente nós não estamos num tempo de temperança, de paciência, e sim de agressividade e crise. Hoje os senadores saíram no tapa aqui, isso mesmo, empurrões, gritos, tudo no debate da reforma trabalhista que está na Sisu da Comissão de Assuntos Econômicos daqui do Senado Federal. O PSDB contra a oposição, tendo a polêmica reforma trabalhista como debate. Olha, a crise acaba tendo o Congresso Nacional como caixa de redundância e isso se multiplica por aqui. O presidente Michel Temer já tem como estratégia política fazer o Congresso Nacional funcionar, dando a impressão de que o governo está bem e que tudo está funcionando. Mas não está, não. O PSDB e o DEM ainda avaliam se continuam apoiando o governo. E chega que ao Congresso Nacional, ainda nesta semana, o pedido de impeachment do presidente Michel Temer, assinado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Enquanto isso, outros 15 pedidos de impeachment estão na mesa do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. É assim mesmo. O Congresso Nacional acaba sendo o anteparo de todas as crises. Esta não é particular da presidência da República, porque, apesar de tudo, ainda tem o senador afastado, Aécio Neves, o presidente também afastado do PSDB, no meio desta crise que pode abater o presidente Michel Temer. São tempos difíceis. De Brasília, José Maria Trindade para o Jornal da Vida.